A CIDADE NO BRASIL Todo mundo quer ter paz no coração Todo mundo quer ter felicidade Todo mundo quer ter alegria Todo mundo quer viver vida tranquila Todo mundo quer ter paz no coração Mas esquece que pra ser feliz É preciso fazer alguém feliz Ninguém pode ser feliz e verdade Vendo alguém feliz Para conseguir felicidade É preciso abrir o coração Afinal, pra ser feliz e verdade É necessário alguém Estendendo a mão Eu vi muita gente andar em si Sem saber que caminho a seguir Eu vi muita gente andar sozinha Sem saber qual direção percorrer Conseguiam o assento da vida Mas não conheceram Mas não conheceram a tão felicidade Para alguém ser feliz É preciso estender a mão para alguém Ninguém pode ser feliz Se não ser feliz e verdade Se não deu alguém felicidade Tem gente querendo ser feliz Mas não conheceram a tão feliz Mas não conheceram a mão para ninguém Esquece que pra ser feliz e verdade É preciso dar felicidade É preciso da felicidade Para alguém ser feliz É preciso fazer alguém feliz Para ser feliz É preciso fazer alguém feliz Tchau.